Na informática é a mesma coisa em todos os cursos. José, mas isso é uma coisa tão... Todos deviam ser assim. Mas não é, não. Para mim acaba sendo diferencial. Entende? É uma coisa tão simples que... O pessoal não faz. O truque é esse. E digo, gente, quer ficar vivo? Faça isso. E tem canto para todo mundo. Desde que saiba fazer a coisa. A gente não tem que se preocupar com a existência de outros cursos, de outros colégios. Você tem que se preocupar em fazer bem o seu serviço. E as famílias resolvem. Os alunos decidem onde querem estudar. E aí dá certo. Se você vive em função de destruir os outros, você está primeiro de tudo se destruindo. Tem que olhar para a sua escola. Tem uma forma de trabalhar, minha, que é diferente. Quando eu vejo que é um cortador tanrado no meu trabalho, antes de eu procurar defeito em quem trabalha comigo, eu procuro em mim o defeito. E não nos outros. Eu devo estar feito alguma coisa errada. Quando eu esgoto a possibilidade de eu ter errado, ou se errei foi uma parte do erro, eu vou atrás do restante das pessoas. Então, um reflexo natural e de sobrevivência do ser humano é culpa do outro. Total. Eu vou dizer, você aqui, não sei o que, aquela briga toda, calma. Vamos ver o que é que eu errei. Antes de dizer o que é que eu errei, depois é que eu vou. Normalmente, eu digo logo, gente, o erro foi meu. Porque eu decidi assim, não sei o que, vocês fizeram, mas Deus... Mas vamos corrigir. Eu aceito o erro. O que eu não posso aceitar é a má vontade. O interesse de errar por errar.